Olha que loucura a cena de um assalto na manhã de hoje, dentro de uma relojoaria no centro de Manhú Mirim. Os criminosos, encapuzados e armados, logo de cara já rendem uma funcionária na porta do estabelecimento, a levam para mais parte interna do interior da loja, a colocam de joelho e rendem também outra pessoa que está próxima ao balcão do estabelecimento. Olha só, todo mundo a mercê de uma dupla criminosa que fazem a limpa nessa relojoaria no centro de Itaiomi. Duas pessoas do lado de dentro e provavelmente um terceiro comparsa esperando do lado de fora. Em momento, em alguns momentos, a gente repara no vídeo que em alguns momentos, esse rapaz aí que está encapuzado chega a apontar a arma de fogo para a mulher que está no caixa, né? Olha que loucura, olha que momento de pânico essas pessoas devem ter passado dentro desse estabelecimento em Manhú Mirim, Manhú Mirim, na região central de Manhú Mirim. Funcionários que foram feitos reféns dentro de uma relojoaria no centro de Manhú Mirim. Momentos de pânico e a polícia está procurando as três pessoas que participaram desse crime. As duas que entraram no estabelecimento e provavelmente a outra que ficou do lado de fora dando cobertura para esses criminosos aí.